A Mena Vida toda bebeu Passo deixando a fragrância no céu Copacabana com whisky de mel De black card no topo do hotel Sábado rolê de Christian Dior Minha bê tira no E.V.S.A.L.O.R.A. Bola na blog só volta amanhã Crampo com o Kiff mistura na Blanc Todos meus haters são fraco no que Toda minha tropa fazendo o que que Todos meus boost tem Nike tem yeah Todos meus boost tem Nike tem yeah Quem é o D eu não colo com fake Quanto cê fala mais conta o meu que Tô de quebrada de fênus Diferenciado tudo que não é Solte e explodir tão nego não teste De fato me abençoar por death Choque ela pra mim não deixa de infeliz Cê pede tira sua Maria Guixi Meu só fazendo que sua bunda mexe No medretão cê deixou uma mesh Se não tá junto baby não tem pressa Pena que não é assim que o tempo pensa Fuma no racks não quero mais prensa Penso que o club não importa da France Pare com o vale que vende Olifens Pare com o vale que vende Olifens Bebe cê sabe só volta amanhã Fazer dinheiro pra compra verão Te lavar pra Malibu no verão Tudo tão perto não espero amanhã Posso virar isso todos verão Cataclona do Copa de Amã Ameno 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 Todos meus boost tem na que tem Todos meus boost tem na que tem Quem é oldie eu não colo com fake Pode cê fala mas conta o meu cash Tô te quebrado de fênus Diferenciado tudo que nós temos Sou de explodir então nego não teste De fato me abençoar por death Catia Aham